Bom, pessoal, agora eu peguei a câmera aqui na mão pra mostrar pra vocês itens complementares que vocês vão comprando ao longo do tempo, mas que fazem toda a diferença na montagem da mesa, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês dois exemplos, assim, ó, pra café da tarde. Então, é ideal você ter um jogo, sei lá, de quatro ou seis peças completo, assim, ó, pro café da tarde. Então, aqui eu tenho um prato de sobremesa, um pires e uma xícara de café, tá? Desse joguinho, que nem eu mostrei pra vocês o prato. Eu comprei lá no barracão, gente, paguei super barato nessa linha lá. É uma linha mais simples, uma linha mais frágil, mas olha como ela é bonita. Super interessante, né? E aí, agora que eu vou mostrar pra vocês um exemplo de chá. Então, tem aqui o prato de sobremesa, o pires e a xícara de chá, tá? Não precisa ser essa, pode ser a que você tem na sua casa, a da lojinha de R$ 1,99, não tem problema. Não precisa ser rosa, tá? Pode ser lisa, branca, lisa preta, lisa amarela, você que vai determinar. Comprou um liso, que é o básico, aí você vai aí investindo nas cores. Pra servir, eu vou dar dois exemplos de coisinhas legais que a gente tem que ter pra servir. E isso a gente também vai adquirindo com o tempo. São esses bolzinhos, tá vendo, ó? Esse aqui, gente, uma vez eu fui na lojinha de R$ 1,00, tinha uma cestinha lá, tava R$ 1,00 esse aqui, ó. E é de porcelaninha, tá vendo, ó? Eu comprei acho que R$ 10,00 dele. Aproveitei mesmo. Esse aqui também eu paguei super baratinho. Você pode comprar assim, transparente também, que você não erra, tá? E esse de coração também, que é super em alta, mas também não é caro, tá, gente? Esse é bem vendido lá na região da 25 de março e não é caro. Tudo isso aqui, gente, é legal e é importante ter. Sabe por quê? Porque assim, você vai servir uma geleia, uma manteiga, você tira do pote, sabe? Acho que o ideal é você transformar aquilo em algo diferente. Então, eu vou servir um patê. Posso servir aqueles patês prontos de mercado? Claro que você pode. Você vai servir o que você quiser. Tira da embalagem. Então, eu comprei um patê lá, paguei R$ 3,00 no patê, vem num saquinho. Posso colocar o saquinho na mesa? Você pode, amiga. Posso colocar o patê dentro desse recipiente? É claro que você pode. Ele vai ficar muito mais legal, né? E aí, em contrapartida, eu invisto também sempre em espátulazinhas assim, bonitinhas, tá vendo? Essa aqui eu comprei na 25. Essa também, veio uma carquelinha, acho que com 4. Isso aqui é da lojinha de 99. Facas assim de pão, tá vendo? Isso aqui faz parte desse kit aqui. Então, vai investindo. Vai achando bonitinho, vai comprando. E uma hora você tem tudo, tá, amiga? Então, começa. Começa do zero, vai pro 1, 2, 3. Daqui a pouco você tem um acervo enorme. A mesma coisa é pra servir, né? É sempre legal você ter travessas bonitas, né? Posso colocar a panela na mesa? Pode. Posso colocar em travessas bonitinhas? Claro que você pode, tá? Esse jogo aqui, gente, ele é lindo. Ele é um jogo caro, mas eu não comprei. Eu ganhei esse jogo da minha cunhada. Sou muito grata a ela por ter dado esse jogo pra mim. Ele é bem grande, então ele vem desde a pequenininha até a grandona. Peguei só uma de exemplo. Então, você pode comprar, sei lá, 3 travessas dessa branca, tá? Começa pelo básico. Ou, essas aqui, ó. Esses dias eu vi um jogo na Pressolândia, se eu não me engano, vinha 6 peças por R$80. Então, assim, dá pra você usar bonitinho assim, ó. Pode ser essa aqui, Duralax. Essa aqui, se eu não me engano, eu ganhei de casamento. Olha quanto tempo já, gente. 15 anos. Então, é o servir, né? É o fazer diferente. A sua panela vai ficar bonitinha lá? Até que vai. Mas se você colocar numa travessa assim, ó. Aquela lá que você ganhou de casamento, que tá lá guardada. Tira ela pra usar, amiga. Porque o dia que você morrer, você não vai usar mais. Então, tira pra usar e começa a usar aí na sua mesa. E não espera a visita chegar, não, tá? Faz pra sua família. A primeira pessoa que merece mesa posta na sua casa é a sua família. E aí, depois, os convidados. Nessa de serviço também, é sempre legal você ter o quê? Uma boleira, tá? Eu trouxe dois exemplos pra vocês. Essa aqui de porcelaninha. Na verdade, ela não é porcelana. Ela é tipo... Eu comprei lá em Porto Ferreira essa aqui, gente. Esqueci o nome desse material. Mas é bem bonitinho assim, tá? Branca. Branco não erra, gente. Branco nunca vai errar. Então, você pode ter assim. Ou ter uma dessa aqui, ó. Olha que maravilhosa. De cristal. De mentira. Lá da Veste Casa. Gente, eu paguei 10 reais. Ela é de plástico, ó. Olha que interessante. E olha que lindinha. Paguei 10 real, gente. Olha que lindo você servir um bolo numa boleira dessa. Quem vai saber que você pagou 10 reais nessa boleira? Ninguém, né, gente? E olha como é linda. Maravilhosa, né? Nem usei ainda. Eu tô louca pra usar ela. Então, tenha sempre uma boleira bonitinha pra você servir. Mesmo que seja aquele bolo que você compra lá na casa de bolos. Ou aquele bolinho que você faz de caixinha. Não tem problema. Quando você faz essa apresentação aqui numa boleira dessa. Aquele bolinho de caixinha, ele se transforma assim super grandioso. Porque você teve o cuidado de colocar ele numa boleira. O mesmo serve pra jarras, tá, gente? Eu trouxe aqui quatro exemplos pra vocês. Por quê? Posso servir o suco de caixinha que compram no mercado? Posso colocar a caixinha na mesa? Pode. Posso colocar numa jarra? Pode. Pode muito. Então, o que você pode fazer? Começar a comprar uma jarra branca, transparente dessa aqui, né? De vidro. Não precisa ser tão bonita quanto essa. Mas também não paguei horrores de cara não, tá, gente? É tudo de promoção. Então, você começa comprando uma jarra dessa. Ai, não tenho dinheiro pra comprar uma de vidro. Olha essa aqui, que legal. Puro acrílico, gente. Lá da China. Comprei lá na Daiso. Essa jarrinha, acho que eu paguei também 10, 15 reais, se eu não me engano. Olha que legal, gente. E ela é bonita, ela é diferente, ó. Tá vendo, ó? Tem essa aqui também de acrílico, que parece de vidro. E não é. Ela é acrílico da mesma coleção dessa aqui. Eu comprei lá na Veste Casa, ó. Essa aqui eu paguei um pouquinho mais cara. Foi 25 reais. Mas olha que linda, gente. Se você colocar numa mesa azul, ó. Quem diz? Né? E eu tenho essa aqui também, né? Eu trouxe um exemplo. Eu tenho bastante jarras coloridas pra combinar com as taças. Mas você não é eu. Você não precisa ter. E se quiser, também tenha. Porque eu tenho e você também pode ter. E eu quero que todo mundo tenha. Você pode comprar, sim, essa fruta cor. Maravilhosa. Você pode comprar colorida, pode comprar azul, vermelha. Como você quiser. Mas a branca básica de vidro é essencial, né? Então, sempre tem uma jarra pra você servir. Ah, eu vou servir, sei lá, um suco de uva integral. O que eu faço? Eu sempre despejo na jarra. Vou servir um tang. Eu faço tang com todo carinho do mundo. E coloco dentro da jarra. Fica muito mais bonito, gente, do que você servir, sei lá. Ah, eu vou servir um refrigerante. Se você for servir na hora, né? Pra não perder ali o gás, o gelo. Passa pra jarra também, que fica bem bonito. Fica bem interessante, tá? Então, eu vou passar aqui pro outro lado. Vou trazer vocês comigo. E vou mostrar pra vocês essas tábuas. Sim, gente. Tabuinhas. Da loja de R$1,99. Sabe essa aqui maravilhosa que eu comprei na Havan? Que era um sonho. E eu comprei. Tenha sempre essas tabuazinhas. Tabuinhas. Que vende lá na lojinha. Pra você servir, gente. Às vezes você faz uma mesinha de petisco. Uma mesinha de café da manhã. Imagina só. Você pegar um pão. Um pão, né? Tipo aqueles baguetezinha. E cortar assim, ó. Olha que legal. É melhor do que você colocar o pão inteiro lá. A visita tem que ficar cortando. Atravessando. Minha mesa é pequena. Aí um atravessa. E o cotovelo na cara do outro. Não. Aqui, ó. Você põe eles todos cortadinhos aqui. Bonitinho. Olha como fica legal, gente. Essa aqui eu também comprei na Daiso. Eu paguei super barato na época. A mais cara que tem é essa aqui da... Que eu comprei na Havan. Que é aquela que tem mármore e carrara. De resto, gente. Tudo lojinha de R$99. E que faz a diferença aí na montagem da mesa. Agora, por último. Mas não menos importante. A decoração. É sempre legal você ter uma decoraçãozinha na sua mesa. Posso servir a comida na mesa? Pode. Posso servir a comida e decorar a minha mesa? Pode. Você vai usar de acordo o seu espaço, né? Então, assim. Às vezes, eu já tenho vários tipos de mesa aqui. Mesas que eu tenho só decorada. E eu uso ali o meu buffet de apoio. Pra poder servir a comida. Ou mesas que eu sirvo a comida junto aqui. E ponho decoração. Às vezes, não dá. Então, eu trouxe apenas dois exemplos pra vocês de decoração. Três, na verdade, né? Flores artificiais. Então, eu gosto de ter flores assim, né? Na verdade, eu participei de um curso que não é artificial. É flor permanente, tá? Fica mais elegante. Então, eu peguei esse tom aqui que eu vou montar uma mesinha pra vocês daqui a pouco. Você pode ter um vazinho branco comum. Eu peguei esse aqui de passarinho, que é o que eu tinha ali. Mas pode ter qualquer um. Então, você compra vazinhos assim. Vai lá na lojinha de 99. Vai comprando vazinhos. Compra. Ah, esse aqui combina com aquele prato que eu comprei. Ai, comprei uma taça vermelha. Deixa eu ver se eu acho um vazinho vermelho. Ai, aqui tem, ó. Cinco reais. Compre e guarda, amiga. E passarinhos. Passarinhos, gente. Passarinho agora... Antigamente era um pouquinho mais caro, né? Agora, passarinho tem tudo quanto quer lugar. E, ó. Dá pra fazer uma combinação legal. Dá pra fazer uma mesa legal. Então, eu trouxe dois exemplos super acessíveis. Mas vocês podem comprar castiçais. Pode comprar porta-vela. Vasos maiores. Vasos menores. É porque a gente tá falando aqui de como começar. Então, se você tiver um vazinho branco. Um kit de passarinho branco. Compra várias florzinhas aí, assim, coloridinhas. E aí, você vai transformando e vai decorando todas as suas mesas. Então, assim, esses são itens complementares. Ah, esqueci de falar de um super importante antes de falar da decoração. É... Pra mesa de café, café da tarde, café da manhã. Tenha sempre uma garrafa térmica, gente. Essa aqui, ó. É da Casa Ambiente. Eu comprei lá no barracão. E, assim, eu deixo essa branquinha. Porque ela é bem bonitinha. Pra poder sempre, assim, quando vem visita. Eu tenho a minha pretinha lá do dia a dia. E essa aqui eu deixo mais pra fazer as minhas mesas mesmo. Quando eu vou fazer uma mesa de café da manhã. Um dia especial, né? Eu sempre uso ela. E tenha sempre um bulinho, assim, ó. Não precisa ser esse, tá? Pode ser um bulinho simples. Pra colocar, vamos supor, o leite e o café. Olha como fica linda a apresentação. Posso pegar aquela leiteira que eu esquentei o leite e pôr na mesa? Pode. Posso colocar dentro de um bulinho? Pode. Entendeu? Ah, mas a minha garrafa de café do dia a dia, aquela que aperta, pode usar? Claro que você pode. Mas se você puder, aí, na hora que sobrar um dinheirinho, gente, eu paguei R$39,90 nessa. Vai lá, compra uma garrafinha de café e deixa pra esses momentos especiais. Entendeu? Então, assim, essa ideia de você ter um acervo, de ter coisas especiais, é legal pra você montar mesas legais. Então, eu creio que quem tá aqui nesse vídeo, tá pra pegar ideia de coisas diferentes. Porque, assim, no dia a dia... Ah, você monta a mesa sempre? Não, gente. No dia a dia a gente come muito rápido mesmo, de forma, assim, mais simples. Mas as mesas que eu posto pra vocês, todas, 100% das mesas que eu posto pra vocês, são mesas nossas do dia a dia. Então, vocês não vão me ver, a não ser que eu queira mostrar alguma coisa, que eu tenho algum contrato, que eu precise mostrar aquela louça. Vocês não vão me ver postando uma mesa fake, né? Então, faço, assim, a maioria das minhas mesas, eu faço pra minha família. Um almoço de domingo. Dia a dia eu não faço, tá, gente? Vou ser bem sincera. A gente forra o suplazinho, come com o pratinho do dia a dia. Mas, aquele almoço de domingo, aquele café da manhã do domingo, aquela noite do petisco do sábado à noite, da sexta, sempre vai ter uma mesa especial. E, assim, acordou inspirada? Faz uma mesa. Não precisa ter um dia especial. A inspiração tem que vir de dentro de você. Agora, eu vou montar uma mesa bem bonita pra vocês, com coisas bem simples, louças bem simplesinhas, que eu vou mostrar pra vocês de onde são, tá? E que dá pra fazer sim. Então, vamos transformar tudo isso aqui num passe de mágica. Bom, pessoal, eu montei aqui quatro tipos de mesa, utilizando mistura de cores, mistura de tendências, prato de colorido com prato liso, né? Então, assim, eu vou mostrar uma por uma pra vocês, pra vocês terem mais ou menos a ideia que eu quis fazer. Aqui, eu tenho um jogo de prato que eu vou servir, uma salada, né? De entrada e o prato principal. E eu vou utilizar guardanapo de papel, né? E taça transparente. Então, olha como fica bonito. Todos feitos com jogo americano de plástico. Então, olha só, a apresentação disso. Agora, me fala se eu preciso ter coisas muito sofisticadas pra receber os meus amigos. Não preciso, né? Então, assim, eu utilizei tudo que eu mostrei pra vocês no vídeo, ó. Fiz uma dobra diferente aqui no meu guardanapo, ó. Só dobrei assim, na diagonalzinha, tá vendo? Que agora eu não vou conseguir arrumar, porque eu tô com uma mão só. Mas deu pra vocês terem uma ideia, tá vendo, ó? Prato raso com prato de sobremesa. Posição dos talheres. É sempre o que é feminino, eu vou ter do lado direito. Então, faca, tá? Tudo que for feminino, eu tenho do lado direito. Tudo que for masculino, eu tenho do lado esquerdo. Se eu fosse servir, sei lá, qualquer outra coisa, se tiver necessário uma colher, eu posso posicionar tanto ela aqui, como ali em cima, que eu vou mostrar pra vocês na outra opção. Então, essa é a primeira opção, é quando eu tenho aí os pratos iguais, tá vendo? Dá pra fazer assim. Eu posso utilizar uma taça transparente, ou poderia também utilizar uma taça azul, fica ao seu critério. Aqui nós vamos falar de uma outra composição com duas cores de prato. Então, eu não tenho o prato fundo dessa coleção. O que eu vou fazer? Vou usar um prato azul liso, um prato branco liso. Foi o que eu fiz aqui, tá vendo, ó? Eu misturei os dois pratos. Não deixei de fazer a minha mesa por conta disso. Nessa mesa, eu coloquei um guardanapo de tecido azul, que eu tenho aqui em casa. Então, você pode pôr assim, pode pôr assim, pode pôr aqui ao lado, tá? O guardanapo sempre vai estar ao lado do garfo, do lado esquerdo. O guardanapo, então é masculino, ele vai estar do lado esquerdo. Então, sempre vai estar assim, posicionadinho. Eu poderia fazer assim também, tá? Posição da colher. Eu sempre tenho que ter esse movimento aqui, ó. Eu vou comer assim, não vou? Então, assim, ó, eu já tenho que trazer a colher e ela estar na posição. Ela poderia estar aqui? Sim. Mas o lugar ideal dela é aqui em cima. Essa opção, gente, eu fiz com copo. Olha que legal. Tá vendo? Eu usei esse copo azul. Vocês estão vendo que as cores estão sempre conversando entre si. Isso é que é importante. Aqui, se vocês forem ver, eu tô usando uma coisa de cada coleção. Então, eu tô usando um copo azul, um prato de uma cor, outro prato de outro. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu estou conversando entre si os tons. Tá vendo, ó? Sempre o corte da faca pra dentro, tá, gente? É importante também dizer pra vocês que sempre o corte da faca fica pra dentro. Então, essa mesa aqui, o que eu serviria? Um caldo, um caldo verde, né? Antes de... como entrada, tá? Então, fica essa opção. Já aqui ao lado, eu fiz uma opção um pouquinho mais sofisticada, mas também utilizando dois tons de prato. Então, o que que eu vou servir? Uma salada de entrada e depois eu vou servir um prato principal. Aqui eu coloquei já uma taça azul mais bonita, tá vendo? Mais sofisticada, né? O que mudou daquele ali, tá vendo? Uma taça transparente. Aqui eu já coloquei azul combinando. Os talheres, vocês podem ver que eu usei o mesmo. Então, pode ter um jogo só pra tudo, tá vendo? Esse aqui é bem neutro. Aí, aqui eu utilizei o prato estampado embaixo, né? O prato raso. E aqui o prato pra servir a salada. O prato branco, básico. Poderia também ser um prato transparente. Coloquei o guardanapo de tecido sobre o prato. Poderia ter colocado aqui também, ó. Que fica bonito também. O garfo. E essa foi a posição que eu fiz. Já aqui desse lado, gente, eu coloquei uma opção pra café da manhã, café da tarde, tá? Café da noite. Pra café, gente. Então, aqui eu coloquei. Vou servir um bolo. Então, eu coloquei um pratinho pra servir o bolo. O garfinho do bolo aqui ao lado esquerdo. Coloquei o pires e a minha xícara de café. A colherzinha eu coloquei aqui, posicionada aqui já dentro do pratinho. Usei a taça azul. Mas poderia tranquilamente também usar a taça transparente. Ó. Que não perde o brilho e nem o glamour, tá? Então, eu tô mostrando as duas opções pra vocês. Ou poderia também ser o copo. Vou servir um suco. Então, eu coloco um copo aqui, não tem problema. Dá pra usar também. E aí, ficou assim a posição, né? O guardanapo de tecido eu coloquei aqui no cantinho. Achei que ficou bem bonitinho. E aqui no cantinho, eu vou mostrar pra vocês o exemplo das tábuas que eu falei pra vocês. E da posição, tipo, garrafa, bulha. E olha como fica bonita a apresentação. Então, eu tô servindo uma mesa de café da tarde. Olha como fica bonito de se ver. Se eu colocasse a caixinha de leite, ia ficar bonito? Ia ficar funcional. Porque eu vou consumir o leite. Mas não ficaria bonito, tá? Então, se você puder investir num bulinho desse pra colocar o leite, pra colocar o café. Olha como fica muito mais bonito, né? Mas, cara, eu ainda não tenho. Gente, não sofre, tá? Não sofre por aquilo que você ainda não tem. Lute por aquilo que você irá ter, tá? Então, não fica aí sofrendo. Não se sinta mal por você ainda não ter. Lute, né? Faça o seu melhor. Dê o seu melhor pra adquirir aquilo que você ainda não tem. Mas não sofra enquanto você não tem, tá bom? Esse vai ser o nosso combinadinho desse vídeo. Não quero ninguém sofrendo e se sentindo mal por não ter, tá bom? E ali no canto, ó, eu coloquei a boleira. Então, aqui ficou mais ou menos como se fosse uma mesa de café mesmo. Que é uma das minhas preferidas. Eu adoro mesa de café. Vocês podem perceber que a maioria das minhas são de café. Então, aí eu coloquei a boleira ali e coloquei a jarrinha ali do suco. Como se eu fosse servir um suco, alguma bebida gelada. Coloquei ali no cantinho. Também pode colocar uma basezinha embaixo. Tipo uma tabuinha dessa redondinha. Colocar ali embaixo pra poder a jarra não suar, não ficar molhando a sua mesa. Às vezes é mesa de madeira, não é legal, né? E aqui, ao centro, eu coloquei as duas opções de decoração. Tanto com o passarinho azul. Olha como ficou lindo, gente. Tanto com o passarinho branco. Tá vendo, ó? Ah, mas eu não tenho o passarinho azul. O branco ficou lindo. Ah, mas eu só tenho o azul. O azul ficou lindo. Tá vendo? Que dá pra você usar as duas cores. Ah, mas eu não tenho um, eu tenho outro. Dá pra você mesclar. Dá pra você, tipo, misturar as cores. Tá vendo, ó? Colocar o azul com o branquinho. Tá vendo, ó? Isso é uma questão de criatividade. E você usar o que você tem na sua casa aí, sem problema. Sem medo de ser feliz. E aqui, ao centro, eu coloquei o vazinho, né? Com as flores permanentes que eu já tinha em casa. Então, assim, vocês vão ver essas flores em várias mesas. Eu preciso investir em mais flores. Mas isso também é com o tempo. Tem que ir lá na 25, tem que comprar. Por enquanto, eu estou usando as que eu tenho. E o vazinho branco básico. Esse aqui, ele é meio craqueladinho. Mas aí, você pode usar o que você tem na sua casa. E essas foram as quatro opções de mesas, né? Pra vocês entenderem que dá pra usar guardanapo de papel. Dá pra usar guardanapo de tecido. Dá pra fazer mesa de café da manhã. Dá pra fazer mesa de almoço. Mesa de caldo. Dá pra fazer vários tipos de coisa. Utilizando o que você tem em casa, sem problema nenhum. E olha como que ficou legal. E olha como que ficou legal. E olha como que ficou legal. Gostaram, pessoal, dessas mesas? Foi só uma inspiração pra vocês. Repito, esse vídeo não é de técnicas, de curso, como fazer uma mesa aposta. Não. É muito simples. É te dando uma dica, né? É tipo um pontapé pra você iniciar e fazer na sua mesa aposta. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O que eu não souber responder, eu vou pesquisar e vou responder pra vocês. E fiquem com Deus. Acompanha no Instagram. Gente, lá no Instagram é primordial. Porque tem mesa que acaba não vindo aqui pro YouTube. Mas eu compartilho lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal porque vão ter mais dicas como essa. Então, assim, tudo que vocês quiserem aí que eu grave pra vocês. Que eu souber. Com certeza eu vou gravar pra vocês. E deixa o like do amor pra eu saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.